Dê um pulinho pra conhecer a Martina Móveis. Gente, pronta a entrega, tem estoque, tudo pra decorar a sua casa com peças incríveis aqui, não é verdade? Com certeza. Olha só, vamos falar desse painel, eu tava conversando com ela, esse painel ripado tá maravilhoso. Esse tá super em alta, tem 2,30m de largura, 2,50m de altura, apenas 12 de R$199. Tá maravilhoso e tá vendendo bastante, que eu sei. Agora essa mesa, gente, dá uma olhada nessa base. Fala a verdade, sua casa, sua sala de jantar não merece uma mesa como essa. E tem opções pra você decorar, eles entregam em até 48 horas na sua casa. São Paulo, grande São Paulo, consulta de condições e parcela também. Vamos falar de sofá gigante. Esse tá com 2,90m, molas ensacadas no assento, várias cores no estoque, 12 parcelas de R$299. Perfeito, e tem a mesa com as seis cadeiras também. Essa mesa, 1,80m por 90, acompanha seis cadeiras, várias cores de cadeira no estoque, 12 parcelas de R$229. Me manda o WhatsApp. 9-7-3-7-7-5-5-0-1. Ó, tem unidade que a gente tá gravando em Cotia, tem Baixa Grande Paulista, é aqui, gente. Aproveite, pra você.